Primeiro parece jacaré, oito de água, depois vai... Cadê a ceida agora? Caiu isso? A ceida não, ganhou sete. Eu não sei. O que ele vai lá vai lá. Não por isso. Asta isso. Não por isso. E aí E aí Zafron Zafron E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?